Festas e Eventos TV é um oferecimento de Clínica Fértils, reprodução humana e ultrassons ginecológicos. 3222-6619 E hoje à noite o programa Festas e Eventos TV está aqui no Devile para um jantar muito especial que é o jantar da Donep. Estou aqui com o presidente do capítulo 13 da Donep e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse evento. Zé, primeiramente boa noite. A Donep surgiu nos Estados Unidos em 1953, onde um empresário americano foi muito bem sucedido. Era uma pessoa simples, humilde, de nome Demos Chakarian, e ele foi muito bem sucedido e chegou a ser o maior produtor de leite nos Estados Unidos naquela época. E as pessoas começaram a ficar intrigadas para saber o que levou ele àquele sucesso. E ele era muito claro, ele falava, eu sigo a orientação de Deus, Deus manda fazer isso, eu faço. Então ele era muito claro, ele só agia conforme o direcionamento de Deus. E isso fez com que ele crescesse, que ele obtivesse sucesso. E a Donep é isso aí. Então de lá ela surgiu, ela veio para o Brasil, ela está aqui já há muitos anos, a Donep está em mais de 100 países, está em todos os continentes. E é uma forma que nós temos de trazer alguém de fora ou de Campo Grande para dar seu testemunho de vida. Dentro da situação complicada que está o Brasil, ele vai falar o que ele tem feito, como ele tem feito para chegar ao sucesso. Tanto nos negócios, como na família, como na saúde. E para quem quer fazer sucesso e ter todas essas benesses, como pode fazer, né, assistir o nosso programa, entrar em contato com quem para participar dos próximos jantares? É, nós fazemos jantares todos os meses, que é o jantar de homens de negócio. E a Donep, ela tem dois apoios, que é o apoio feminino, onde as mulheres, elas fazem um chá fechado somente para elas. E nós temos o apoio jovem, onde o apoio jovem faz os eventos com foco para o jovem. Não é um jantar, é um churrasco, é um evento onde consiga atrair os jovens. E nós estamos já fazendo, esse ano vamos ter jantar todos os meses. Caso alguém queira participar, fazer parte dessa nossa equipe, desse novo trabalho da Donep, entre em contato conosco. Ok, então vamos pedir para colocar o telefone aí na tela, para que você possa entrar em contato e fazer também parte desse evento, que já é um sucesso. E vamos continuar vendo um pouco mais de imagem desse evento. Obrigado pela entrevista, meu jovem. Um abraço. Obrigado por estar conosco nessa empreitada. Com certeza. Vamos ver um pouquinho mais. E agora eu converso com o Jaito, que veio de fora, veio de outro estado, para fazer a palestra de hoje à noite. Queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão em casa, o que vai acontecer nessa noite. Eu vim de Jales, andei 500 quilômetros, é um prazer para a gente, para a minha família, vir aqui compartilhar, falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu que, numa cidade pequena, de 48 mil habitantes, que na verdade eu comecei a comer engraxate, catador de papel, fui vender vela no cemitério, vendedor de amendoim nos dias dos jogos. Um dia eu cresci e um dia deparei com um grande problema, que era minha família, por ser filhos de uma mãe que já era mãe de mais quatro filhos, eu me sentia meio retraído. Mas, Deus tinha um plano, né? E já contava que, nesse dia 16, eu estaria aqui. E, por isso, eu quero compartilhar a todos que, realmente, Deus fez uma obra maravilhosa. Esse mesmo menino, esse mesmo jovem, conseguiu, com pouco tempo, passando por muitas dificuldades, a prosperidade muito grande. É lógico que nem sempre a prosperidade financeira é aquilo que todo mundo precisa, mas Deus mostrou para mim que só Ele pode dar. Toda a prosperidade vinda de Deus é tremenda, porque Ele tinha um plano, Ele queria que eu estivesse aqui nessa noite falando para empresários. Nós temos dois prédios em Jares, nós temos um sítio, uma casa de 500 metros para quem passava fome. Então, eu queria contar um pouquinho dessa história, essa noite, aqui, para o pessoal que está aqui presente. E agora eu falo com o Dr. Tiago para saber como é que ele está vendo esse evento, nesta noite. É, é muito legal, é um evento muito legal, maravilhoso, frequentado por ótimas pessoas. E, além disso, a gente ainda escuta grandes histórias de sucesso. Isso motiva a gente, né, Tiago, a progredir na vida, ver que, estando com as pessoas certas e nos lugares certos, a gente pode chegar lá, né? Com certeza, né? É um espelho para a gente, né? Ainda mais para mim, que sou mais novo, é muito interessante. Bacana, e vamos continuar vendo um pouco mais desse evento. Hoje, estamos aqui no De Ville, numa noite fantástica, com vários empresários. E queria que você também compartilhasse a sua experiência, porque você já conhece esse encontro de negócios Adonope há muito tempo, né? Sim, é verdade. Tem mais de 30 anos que eu conheço, na verdade, desde quando eu era bem jovenzinho. Eu atuava como música nessa associação de homens de negócios do Evangelho Pleno. E, realmente, é um encontro onde as pessoas compartilham suas experiências, sua superação. Então, quanto a mim, eu comecei a desenvolver muito network, relacionamentos, além de alimentar a minha espiritualidade junto com outras pessoas que têm objetivos e a mesma vida, a mesma expectativa como eu, na área de negócios, desenvolvimento e assim por diante. Bacana, nada melhor do que progredir. E vamos continuar vendo um pouco mais esse evento. Eu quero perguntar para o Sérgio Rafux, que é procurador de justiça, como é que é dividir a sua história nessa revista? O espaço, ele não permite estender tudo o que se tem para contar. Mas o foco principal é o que trouxe a revolução radical que marca esses depoimentos, esses testemunhos da Adonope. Eu digo que esse relacionamento com os pais, então eu trago aí a família, isso marcou profundamente a minha trajetória, inclusive a ênfase que eu dou em trabalhar com a família hoje. E daí vim me envolver também com conselhos, com políticas públicas sobre drogas. Sou membro do CONAD, do Conselho Nacional. Há 10 anos estive à frente do nosso Conselho Estadual. A Adonope é assim, a Adonope é simples, mas ela agrega pessoas de impacto, pessoas relevantes, pessoas com sede de Deus. E não é essa a finalidade, é tratar de religião o que quer que seja. Mas atrair num ambiente descontraído, agradável, selecionado, pessoas que querem ter um momento de paz. Um momento em que ela possa ouvir uma mensagem positiva. O jantar da Adonope foi maravilhoso e você conferiu aqui no canal Festas e Eventos TV. E tem muito mais nesse canal para você assistir matérias que eu tenho certeza que você vai gostar. Festas e Eventos Festas e Eventos E aí Feitação e Eventos Amém.